O brasileiro continua lendo pouco. De acordo com a pesquisa do Observatório da Leitura, são apenas quatro livros por ano. Os argentinos lêem o dobro, oito. O Rio Grande do Sul é o estado que mais lê. Já Santa Catarina está nos últimos lugares. Para tentar mudar esses números, pelo segundo ano está sendo realizado o Flican, Festival Literário Campo Novense. A ideia é aproximar o livro do leitor com preços especiais, uma maneira de incentivar a leitura. Esse ano está sendo realizado na Praça Lauro Miller, o coração da cidade. Nós esperamos que com a vinda desses grandes nomes da literatura, com grandes atrações culturais, nós possamos encantar as pessoas e trazer para elas esse prazer que é o prazer da leitura. São quatro dias de feira. Oito estandes apresentam os mais diversos gêneros literários com preços bem acessíveis. A novidade é o Vale Livro, para que estudantes carentes possam ter acesso aos livros. E eles vieram lotando a feira. E o melhor interessados em escolher o melhor. O resultado, além do sucesso, a felicidade dos organizadores em proporcionar esse prazer aos estudantes. Ano passado foram 10 mil visitantes. Esse ano, expectativa de 50 mil de toda a região. Esse ano a gente conseguiu concentrar tudo aqui dentro da Praça Lauro Miller. Tem uma praça muito bonita, né? Temos essa praça muito bonita, então nós temos que aproveitar. E essa expectativa que tenha, por todos esses dias aqui, passe por perto de 50 mil pessoas. São quatro dias de grandes eventos, participação dos alunos, da sociedade como um todo. E o Flicam já é um evento, está marcado no Museu de Campos Novos. Temos certeza que o ano que vem, com a construção da Biblioteca Nova, queremos fazer um Flicam ainda maior. O festival só é possível por conta do apoio de empresas e instituições. O patrocínio é de Enercam, responsável pela operação, manutenção e administração da usina hidrelétrica do município. Quando nós recebemos o projeto para análise e vimos da grandiosidade que ele tem, e assim, da proporção que ele tomaria, inclusive com pessoas palestrantes de renome nacional, e pelo cunho literário mesmo, a proposta de formar leitores, de mediar essa questão da leitura com as escolas, nós não pensamos muito e certamente seremos parceiros. Entre as atrações, escritores catarinenses e nacionais, entre eles, Inácio de Loyola Brandão, romancista, contista, cronista e jornalista e ganhador de vários prêmios. Ele encantou a plateia com o seu jeito descontraído. Que Mistérios Ele Traz? Foi o tema da palestra dele na abertura do evento. O que eu quero mostrar é que esse mistério pode estar dentro de todas as pessoas. Esse mistério é que leva, inclusive, as pessoas a gostarem de um livro. Porque aí, por que você gosta de um livro? Porque você se identifica com aquele personagem, com aquela situação, como se fosse parte da sua vida. Aquilo é você. Então, essa é a grande magia da literatura. Na solenidade de abertura, várias autoridades foram prestigiar o evento. Três personalidades foram homenageadas. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon, considerado o padrinho do festival. Uma oportunidade única que se deu aqui em Campos Novos e toda a região. Num momento cultural, um evento um pouco diferente, oportunizando aos jovens, aos demais de idade. Um momento de leitura, conhecer os escritores, valorizar aqueles que escrevem os livros. Enfim, essa tem sido a missão da Assembleia Legislativa. Levar para os quatro cantos do Estado a interiorização da Assembleia, numa participação como esta.